Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar que está brigando com alguém. Também vou dar o significado de sonhar que vê alguém brigando. Também vou dar o significado de sonhar com briga de mulher. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com briga em família ou com briga de família. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe os seus significados? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar que está brigando com alguém. Esse sonho significa que você está com dificuldade de resolver algum problema. Pode ser um problema no relacionamento, você está com dificuldade, você não sabe como resolver. Também pode ser um problema no trabalho, você não sabe como resolver esse problema no trabalho. Ou até mesmo no ambiente religioso. Você está com um problema tão difícil que você não sabe como começar e nem sabe como agir. Ou seja, seja lá qual for o ambiente que você não esteja conseguindo resolver algum problema. Esse sonho está dizendo para você ter paciência, analise, pense, ore a Deus, peça direção divina. E Deus vai orientar você em como resolver os seus problemas. Às vezes, os problemas parecem que estão tão difíceis de ser resolvidos, sendo que a solução está tão próxima de você, ou tão próximo, tão perto, e você não está enxergando. E esse sonho está dizendo para você, pare um pouco, medite, ore a Deus. E Deus vai te dar uma direção e você vai saber resolver os seus problemas. Seja lá qual for o teu problema, vai ser resolvido. Basta você confiar, pedir sabedoria para Deus e Deus vai te ajudar. Agora, e você sonhar que está vendo alguém brigando? Ou sonhar que vê alguém brigando? Esse sonho significa que você está com receio de tomar alguma decisão, porque essa decisão é muito importante. Pode ser uma decisão sobre relacionamento, pode ser uma decisão sobre viagem, pode ser uma decisão de trabalho profissional, pode ser uma decisão de alguma compra, de vendas ou compra, pode ser alguma decisão de investimento ou alguma decisão que lhe diz respeito da tua vida pessoal. E você não sabe qual decisão tomar. Olha a Deus, que Deus vai te orientar. Também sonhar que vê alguém brigando? Indica que você pode estar com receio de tomar alguma iniciativa para começar a resolver um problema entre família. Ou que você está com receio de tomar a iniciativa de começar a resolver, de conversar sobre algum problema no relacionamento. Mas não tenha receio, tenha coragem, contanto que você haja com sabedoria, inteligência e tome decisões, tome iniciativa com prudência. Pela razão, deixe as emoções de lado, tome decisão pela razão ou tenha alguma iniciativa pela razão. Deixe as emoções de lado e deixe os momentos de lado. E o que você vai fazer? Ore a Deus. Ore a Deus, que Deus vai te dar sabedoria e inteligência. E você vai tomar a decisão correta e vai também tomar a iniciativa de resolver algo corretamente. Agora, e você sonhar com briga de mulher? Sonhar com mulher brigando? Esse sonho significa que toma cuidado para você não entrar em assuntos que não lhe diz respeito. Porque senão você vai arrumar uma grande confusão para a tua vida. Você está quietinha, quietinho, deixe os outros resolver os problemas deles. Não entre em confusão. Não tome a dor de pessoas de terceiros. Não tome a dor de colegas de trabalho. Não tome a dor de colegas de ambiente religioso. Não tome a dor de algum amigo na área profissional, amizade, negócio. Toma muito cuidado. Esse sonho de sonhar com briga de mulher ou com mulher brigando está te alertando. Não se intrometa em assuntos que não é seu, porque senão você vai entrar em grandes confusões. E por último, e você sonhar com briga de família ou sonhar com família brigando? Esse sonho significa que toma cuidado porque alguém está querendo ver o teu fracasso, quer ver você tomando prejuízo, quer ver você perdendo, quer ver você fracassando, quer ver você caindo, quer ver você destruída ou destruído. Cuidado com alguém que tem muita inveja de você. Se você perceber alguém próximo a você, que está com inveja, já repreenda todo o mal e vigia, porque tem alguém que está querendo ver o teu fracasso. Está torcendo pelo teu fracasso. Mas é só você crer em Deus, ter fé, continuar trabalhando, vigiando, tendo uma vida com Deus. E o que os outros desejam de fracasso para você vai se tornar em crescimento, vai se tornar em bênção. Só que você precisa orar, repreender todo o mal e vigiar. Então está aí as interpretações de sonhar que está brigando com alguém, sonhar que vê alguém brigando, sonhar com briga de mulher e sonhar com família brigando. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha. E você que já é inscrito ou inscrito, que Deus te abençoe a cada vez mais em nome do Senhor Jesus.